A CIDADE NO BRASIL 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 O Sr. Rossini, quer a bondade? Está ótimo. Está bom mesmo? Fica contente. Obrigado, sim? Pois é. Escuta, será que não pode sair o meu rango? É, eu quero sentar o rango lá. Pode ser? Eu quero agasaiar um grude. Pode ser? Jovens, eu quero entubar uma massa. Será que não pode? Minha comida, todo mundo comendo e eu não. Estou falando a você que eu não existo. Mas eu vou provar que eu existo. Eu vou provar que eu existo. Eu existo. Eu existo. Eu não falei, Fafal. Eu não existo. Ninguém toma conhecimento da minha presença. Policioso, cavalheiro. O senhor permite usar essas cadeiras que estão vazias? A vontade. Obrigado. 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 Obrigado.